que será realizada em Ponta Grossa no dia 5 de abril próximo. Esta moção deve ser aprovada, apreciada e no final votada por os participantes do nosso público. Moção de apoio à implantação de creches. Recomenda a prestação de serviços de consultoria às prefeituras municipais na implantação de creches com recurso do Proinfância do Governo Federal. Este é o resultado. Considerando-se que a Lei nº 12.796 alterou os artigos da diretriz da Base de Educação Nacional. Em seu artigo 4º diz, educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Dê o seguinte redação ao artigo 6º. Agora é, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Esta medida regulamenta a Emenda Constitucional 59 de 2009, que previa a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Agora, a educação infantil passa a fazer parte do ensino obrigatório. Pais que descumprirem a regra e não matricularem seus filhos, poderão ser acionados judicialmente. Educar bem as crianças desde a mais tenra idade, tanto na família quanto na escola, é fundamental para que o nível educacional de um país possa avançar. E tem mais algumas considerações. E eu quero citar a número 11. O parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal diz, Diz, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Por sua vez, o parágrafo 2º do artigo 211 da mesma Constituição diz, Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escola. A falta de vaga na pré-escola implica a responsabilidade do prefeito municipal, conforme se infere dos dois parágrafos imediatamente anteriores. Aqui, o horário poderá colaborar para a solução do problema. Se não existem vagas, como é que os pais matricularão seus filhos quando atingirem 4 anos de idade? Aqui entra o papel de Raios Cruz para contribuir na solução desse grave problema. Através da resolução 6 de 24 de abril de 2007, o MEC baixou o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para Rede Escolar Pública de Educação Infantil, denominado Pro-Infância, que previa a construção de milhares de creches até 2016 para zerar a questão de falta de vagas. Mas não é isso que aconteceu. O Pro-Infância é financiado pelo Programa Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e fornece dois tipos de modelos de creche. O tipo B, com 240 vagas, crianças, para dois turnos ou 120 para turno integral. E o tipo C, para 120 vagas para dois turnos ou 60 para tempo integral. Só que, para fazer esse projeto, as prefeituras têm que contar com funcionários, funcionários, arquitetos, engenheiros, capazes de elaborar esses projetos para serem aprovados pelo MEC. Sabemos que nem todas as prefeituras têm essas pessoas. Então, muitas mães desejam e precisam trabalhar para obter aumento de renda familiar. Porém, por inexistência de vagas em creches, não conseguem aceitar empregos formais. Para apiratar a importância da existência de vagas para todas as crianças da escola de educação infantil, vejamos numa comunidade onde 200 mães possam trabalhar após implantação de creches. Mesmo ganhando o salário mínimo nacional de 724 reais. 200 vagas significa a nossa vida à liberdade, não é, Giba? Geração de renda, 200 mães trabalhando ganhando 724 reais, dá naquela comunidade 144.800 reais de renda por mês. Multiplicado por 13 salários no ano, vai entrar 1.882.400 reais. A incorporação dessa renda na comunidade onde residem essas mães, com certeza, trará incontáveis repercussões positivas, tais como melhoria de padrão alimentar, melhoria de padrão de vida, ativação do comércio local, melhoria de saúde familiar, elevação da autoestima, a segura aposentadoria futura dessas mães, crianças desenvolvem-se melhor, plena realização de cidadania, felicidade familiar e comunitária. As maiores beneficiadas serão as crianças que terão um futuro melhor, em função de acesso ao processo educacional desde a mais tena idade. É muito melhor contribuir para o progresso comunitário através de aumento na renda familiar, do que continuar doando cestas básicas às famílias necessitadas. Horários devem trabalhar na resolução do motivo, a causa, né, de pobreza e não somente combatendo os efeitos. Ao abraçar a causa em favor da expansão de creches, com certeza, teremos melhores condições para a atração de profissionais altamente especializados, tais como os arquitetos, os engenheiros, dirigentes de empresas de construção civil, assim como de professores, para ingressarem em nossos clubes. Propomos a seguinte moção recomendativa aos clubes gerais. Internalizar, significa aprender, estudar e aprender, e aplicar as normas do pró-infância e prestar serviço de consultoria às prefeituras municipais, visando a implantação de novas unidades de creches, promovendo a ampliação de oportunidade de educação infantil e bem-estar às centenas de famílias. Vai ser apresentado em Ponta Grossa no dia 5 de abril, se vocês aprovarem. Muito obrigado, presidente. Colocando em discussão, e esperando que não haja discussão, mas que haja pleno acordo de todos. Vocês concordam, né? Em votação, quem estiver contra, fique em pé. Aprovado. Aplausos.